Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estou passando aqui para dar notícias do cantor Cristiano Neves. Há 13 horas, o cantor está hospitalizado no Beneficiência Portuguesa, em São Paulo. Ele voltou a ser internado, não conseguiu passar o Natal em casa, passou no hospital. Aí as pessoas estão perguntando o motivo. O motivo sempre, geralmente, é o mesmo, né? Glicemia alta. O cantor teve uma crise aí, né? De glicemia, do diabetes, né? Ele aumentou a glicemia e foi preciso aí, com urgência mesmo, ser hospitalizado no Beneficiência Portuguesa. Mas eu já postei uma fala do Cristiano Neves lá no nosso canal. Já postei lá ele dizendo que passou o Natal, infelizmente, né? Passou o Natal internado, mas ele está bem, né? Ele está tomando todos os seus medicamentos, né? E se precavindo aí. E logo, logo, o diabetes vai baixar, ele vai voltar para casa e eu tenho certeza que o ano novo ele já vai estar em casa com os amigos, né? Com as amigas que ele tem. E eu estou passando aqui para dizer para os nossos amigos que a gente nunca espera, né? A gente sempre está aqui desejando saúde, paz, alegria, votos de um Feliz Natal para o nosso cantor. Mas, infelizmente, ele, né? Com a rotina de shows que já estava fazendo, né? O Cristiano estava cumprindo uma agenda de shows em São Paulo. E essa coisa de camarim, gente, é sempre arriscado, é sempre perigoso, né? Alimentação, as coisas que colocam lá no camarim, embora o Cristiano sabe, né? Ele sabe que não pode comer qualquer coisa que contém açúcar, né? Esses produtos que contém açúcar, bolo, refrigerante, sucos, né? Que tem açúcar, ele não pode, né? Mas, às vezes, a pessoa sente a vontade de comer alguma coisa e acaba comendo. E foi o que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu, aliás. Mas é tentador, né? Você estar num camarim com muita comida, né? Com muita coisa para comer. Às vezes você escava com alguma coisa. E essa rotina também dos shows, né? Isso também prejudicou o cantor, né? Inclusive, até tem um show dele aí que ele cantou algumas músicas sentado. Porque ele fez a cirurgia no pé, né? Amputou o pé e teve esse probleminha. Mas o que nós devemos fazer agora é pedir orações para o nosso cantor Cristiano Neves, tá bom? Você que está em casa, acompanha a gente. Vamos, mais uma vez, nessa corrente de orações para o Cristiano Neves, né? Para ele voltar a fazer o seu show, né? Para ele passar o fim de ano em casa. Por enquanto, há 14, 15 horas agora, né? Ele continua hospitalizado. Eu não tinha dado a notícia ainda porque eu passei o Natal na casa da minha família, né? E não tive tempo de olhar no celular, né? Aliás, eu nem olhei no celular. Meu celular ficou desligado. Mas hoje eu resolvi gravar esse vídeo. Já postei também lá no nosso canal o próprio Cristiano Neves falando, né? Que passou o Natal no Beneficiência Portuguesa. Então, gente, era isso, né? Eu passei aqui para dar essa informação para vocês. Vamos orar. Vamos fazer aquela corrente de novo para que o nosso cantor Cristiano Neves saia bem dessa mais uma vez. No próprio vídeo ele fala, né? Olha, mais uma vez eu estou aqui, mas Deus vai me levar de volta para casa. Então, era isso. Eu gostaria de desejar a todas as pessoas que não tive oportunidade, mas tem um vídeo lá no nosso canal que eu faço a entrega de cestas básicas, que eu desejo, né? Feliz Natal para todo mundo. Mas, mesmo assim, Feliz Natal para você. Um ano novo de muita paz e muita alegria. A gente continua crescendo aqui no nosso canal juntamente com você, tá bom? Então, fiquem todos com Deus. Um grande abraço do José Nildo e até o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.